Tem que fazer as pazes com o passado se... se quiser esperança no futuro. Você sabia do Jacob? Pergunta. Quem é Jacob? O Jacob é ou era irmão do Dom? O irmão que você está procurando não existe mais. É de outra vida. Sabe quem sou eu? Eu sei quem você é. E você? Eu só vejo mesmo o moleque assustado que matou o nosso pai. Sabe qual foi a única coisa boa da morte do papai? Se não fosse isso, eu ia passar a vida toda na sua sombra. Agora, você vai passar o resto da sua vivendo na minha. Mas foi a sombra do seu irmão que transformou você nisso. Não foi? Na sua vida toda, você se esforçou para ser mais rápido que o Dom, mais esperto que o Dom, mais forte que o Dom. Me diz, você odeia tanto ele que nem consegue dormir? Você tem pessoas que te amam, que contam com você, se importam com você. Ele não tem ninguém. Se for se meter com ele, não vai acabar até um dos dois ir para a cova. Você fez o seu melhor, Buddy. Mas ele vai causar muito sofrimento. Já pensaram em quantas missões bizarras a gente já fez? E de algum jeito, a gente sobreviveu? Pois é, até agora a gente está bem, né? É, por sorte. Não, 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 vocês não estão entendendo. Pensa nisso aqui. A gente já completou missões surreais pelo mundo todo. Fazendo o que muita gente diria ser quase impossível. E eu não tenho uma cicatriz para contar a história. Papai, você sabe onde Deus está? Onde Deus está? No seu coração. Está no seu também. E sabe de outra coisa? Eu vou sempre estar no seu coração. E agora, Dom? Ninguém escapa do passado. A única coisa boa da morte do papai... foi ele não ter que ver o que você virou. Você nunca mereceu o nome Toretto. Acha que conhecia o papai só porque era o preferido? Não sabe nada. Tudo bem. Que é a verdade? O papai morreu porque queria entregar a corrida. A gente devia horrores. Como você era o queridinho. Ele me pediu ajuda. Como eu ia saber que o carro ia explodir? Um bom filho teria recusado. Jacob! Eu vou te impedir. Essa é a minha promessa. Carros como esse são imortais. Os Chaves de 70 foram tão bem projetados... que se cuidar deles... duram 100 anos. Imortais? Que nem família, Dom. Se fizer direito... se cuidar bem... vai muito além de você. Vai dar tudo certo, Jacob. A gente... a gente tem perrengue pela frente. Mas vai dar tudo certo. Porque somos família. Tem que ter fé, mano. Fé? Fé? Fé não é número. Na moral, Teste... eu acho que tu tá certo. A gente não é invencível. A gente só deve ter dado sorte... esse tempo todo. Pode ser a última. Mas quer saber? Se for pra morrer... a gente vai morrer em grande estilo. uma vez... me deram um carro de 10 segundos. Como uma segunda chance. E eu te devo essa, irmãozinho. Esse foi o último lugar... em que eu vi o seu avô. A corrida foi aqui. Já correu aqui também, pai? Não. Mas eu vou te falar uma coisa. Tudo o que eu precisava aprender... sobre a vida... eu aprendi aqui. É? É assim. Amém.